Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal, daqui a pouco mais estamos em mais um vídeo Para a continuação da nossa série de Deadpool aqui no canal É verdade, mais um grande episódio aqui de Deadpool Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso mega like Caso estejam a gostar desta maravilhosa série Conto com o teu grande, grande apoio E já sabes, em princípio, dia sim e dia não Ou todos os dias, às 8 ou às 9 horas Checa o canal todos os dias, às 8 ou às 9 horas Pode ser Deadpool todos os dias, pode ser dia sim e ainda não É quando não precisa pôr, eu ponho, ok pessoal Por isso, bora deixar o vosso mega like Mas pelo menos de 2 em 2 dias sai sempre um episódio de Deadpool Bora lá, não sei se se lembram Aqui no episódio passado, acabámos de matar aqui um gajo verde E reputaram-nos, supostamente, o nosso contrato No qual eu estive a sofrer para o apanhar Por isso, vamos atrás daquelas matrafonas Que nos roubaram Supostamente, de uma maneira de ganharmos dinheiro Supostamente, o caminho, nós tínhamos visto aquele lado Por isso, agora é por aqui E há pessoal, vamos continuar aquele apoio Dar aquele apoio fantástico Já sabem, tem aí na descrição, dia 2A Mega Fone E se quiserem comprar o nosso amigo Deadpool Façam por isso Porque o jogo é muito épico E vão dizer, andem nos comentários, pessoal Que é que acham da série Se eu me esqueço de alguma coisa Têm algum pregredos para fazer E é a vossa opinião, mano Que é sempre vendida Com os amigos Quem é o Sinister? Oh, 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 oh Estava a ler o chat E tu metes-se a descrever aqui de nada E não dizes nada Mas tu lhes avisar Estou aqui, amigo E mais? Sei? Eu pego porque eu posso Ainda boa, mano Espadadas Este aqui tem que... Ui, calma Este aqui está muito nervoso Já está Mano, começa logo a dar um episódio Agora começou o episódio Já começas a dar pancada Pitch, por favor Tal, tal Oh, oh, oh Calma Um já foi Oh, oh Vai outro Oh, oh Calma Isso Nós temos que alternar entre os ataques Que é para ser mais fácil Não, não, não Isso não admito Isso não admito Olha Só por isso agora até me afaste de ti Olha, pega lá Sim É ferido, não é? É ferido É ferido Saiam nada, biates Os cabletes No jogo de vida No jogo de vida Pronto, acaso achou que está muito, muito épico Muito, muito épico Continuando Tem mais gente ali? Oi, está ali, está ali Oh, oh, oh Não deu para disparar, foi claro Oh, amiga Onde é que vai que o senhor? Ei, ei, Arclight Olha bem, garoto Eu gostava de saber porque é que ele trouxe aquilo Mas, como é que ele está olhando para mim? Ele está a tentar enganar a gajos Mas está tudo E o seu peço 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 Está a engatá-lo, exatamente Confira Eu posso te ajudar a sair daquele vilão D-Lista Se você... Ok, She-Man Vamos falar sobre o seu D-Lista Mais tarde Vamos ver você, Dash Me dá uma pila Oh, oh, oh Nós estamos a ver Ele está a dizer que ela tem uma pila Não sei se alguém percebeu isso Oh, oh, oh Exatamente Oh, muito nervoso, moça Ele está chamando a idiota dos gajos O que é? Primeiro manda os seus amiguinhos Os seus capangas Trata-lhe de mim E agora quando... Oh, oh, oh Não, não, não vou-lhe ao especial Que estou sei o que é que vem daí Não, não, não vale a pena Não vale a pena É que ela manda-os aos capangas É? Mas depois não falar mal dele Tauas Idiotas, pá Não conseguem fazer nada Eu não entendo porque é que tipo 50 mil gajos nunca dão cabo de ninguém E depois só um boss é que se posta... Isso aqui é teleporta, sério, amigo Não tinha reparado nisso Olha, pegam-a lá para vocês Tauas Tauas Ah, sim Se isso te atingiu no chão, Zé Ah, sim O que você está a fazer, kill-lo? Ele está a dizer, só bater na barriga, desculpa-me Pronto E então Minha turno Ah, ok Eu sabia que ela vinha Boa Há de força, pá Cheira a força daqui, é? Espetáculo Oh, 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 oh Calma, amigo É que te revolta já Baixas? Olhem Oh, pau Não dá? Não dá de atacar? Oh, oh Pronto, desculpa, desculpa, desculpa Oh, 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 oh Um gajo dá-lo, um gajo dá-lo, oh Oh, oh, oh Pega lá, não me mexas Oh, pega lá mais destas Oh, paga lá mais destas Oh, paga Encustado ao campo Eu acho que você é inteligente Eu acho que você é legal Você não é o único com poder, pequeno gajo Mas também tens poder Ah, afinal do céu Ah, bem parecia Oh, oh, agora isso é impressionante Oh, oh, oh O poder O poder O poder está a levar na boca Olha aí Oh, oh Oh, oh Nem conto o dinheiro Oh, oh Ok Baza, 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 baza A garganta te mata, mano Não tem a força dela Oh, ai, ai, ai Ai Codiu Não, não quero nada Uh, vou descarregar a bala, mano Ok Não dá, não dá Não dá, não dá É rápido Oh, oh Oh, oh Agora temos outras armas Estas são mais fortes Oh, oh, calma, calma Está muito nervosa Como é que vês? Como é que vês? Oou Digi, madafaka Vá aí, boda Podemos ainda trabalhar isso Você me amarrou Ele quase a matou E a mãe disse Não, não, pá Vamos Não, não, não 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 Ah Não, não Não, não Não, não Não, não, não A pipa que eu estava fazendo dá-lhe mais prazer. Não, por favor, pegue-se de fora. Não, eu não vou morrer. Vamos não fazer isso de novo, ok? Não temos balas para a pistola. Vamos lá, pessoal. Vertigo? Podemos seriosamente não dar uma boa coisa? Uh, Vertigo. Estou a ficar nervosa. Oh, claramente um vídeo. Um botão de botão de botão. Oh, o que eu vou fazer? Meu, oh, meu. Não tem nenhum jeito para fazer isso. Talvez duas botões de botão de botão. Puxa isto. Aqui está! Aqui está! Aqui está! Agora falta outra. Aqui está! Agora falta outra. Boa, amigos! Como é que vai? Como é que vai o dia, mano? Boa! Boa! Vocês são agudos! Oh, meu! Me diga! Eu tenho que partir, mano. Um, outro! Ah! Calma, amigo. Vocês estão muito nervosos. Estão muito nervosos. Estão muito nervosos. Estão muito nervosos. Olha o que eles deveriam estar. Sim. É isso que os mortos gostam de. Fugiram? E eu não me sinto muito. 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 Mas parece que continuas a ouvir. Isto agora do Quegerá parece que eles não vão arrumar alguma coisa. Está tudo lixado. Puxa para baixo. Exatamente. E aí está o ataque. Vamos levar-los para a pistola. Curto. Estas podem vir em handy. 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 Estes podem vir em handy. Estas podem vir em handy. Estão muito nervosos em hive5. Isto é um batalhão? Eu não quero ficar. Ele tem que vir em handy. Estão muito nervosos. Estão muito nervosos. São aqueles fegados de todo o bocado, e há. O que é que tem aqui embaixo? Isto é mesmo para vocês morrerem. Aqui mora aqui e tal. Salta, amigo. Não morras, Knight. Uau! Olha aquele tubo de espalhado. Sim, e... E ouço a tal voz a falar comigo na cabeça. Clever, High Moon. Você acha assim? Não, mas estamos fazendo isso de qualquer forma. O que é que está a passar aqui? Por aqui? Ah, ok. Estás a baixar. Oh, bons, mano. Não tinha visto. Fica para lá. Oh, oh. Oh, acalma, amigo. Aí tem uma granada para vocês. Uma granadazinha. Olha a granadazinha. Tem aqui outra, tem aqui outra. Duas, uma para cada um, mano. Vamos usar flash que estou aqui. Pronto, já estão a abusar, já estão a abusar. Olha lá a granadazinha, então. Pega lá uma dessas aqui. Oh, espera, mano. Espera, espera. Tem calma, tem calma. Vocês têm que ter muita calma. Vocês estão muito nervosos. Não tem onde é que foram buscar a merda... Ok. Não tem onde é que foram buscar a merda daquele escudo, mas... Está da minha beira, mano. Ui, caralho. Ok, acabou o escudo. E agora? Uou! Não há escudo para ninguém, mano. É o que dá. O vosso amigo vai com o caralho. E o vosso escudo também vai. Taua. Vem cá lá, mano. Olha aí. É feio. Não é até fudido. Olha aqui mais dois tacos. Tacos, tacos, tacos. Olha, temos de puxar agora aqui e assinar aqui para o elevador. Deve ser para subir para cima, rapaz. Se subir para baixo é um bocado complicado, né? Tauas. Aciona isto. Vai elevador. Ei, mano. Isto podia ser um bocado mais rápido. Isto é pilhas mesmo. E pilhas sem bateria. Isto é pilhas sem bateria. Mas estou agora bem a caixa para aqui, é? Por favor. Uh. Oh. 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 Eu sou um bocado a disparar para mim. Eu sou um bocado a limpar os 3. Eu sou muito fracos. De verdade? Acho que um bocado vai me parar? Oh. O que é aquilo? Oh. Um bocado a lhe dar uma mão. Ah, eu peguei os outros. Ok. Adeus, mano. Ok, ok. Desculpa. Ok, desculpa, amigo. Desculpa, mano. Desculpa, desculpa. Um gajo tem que rasgar. Ok. Ok, eu não sei porque é que eu estou aqui a arder, mas o gajo acerta-me sempre. Pega, 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 pega. Adeus. Tem ninguém a limpá-lo. Ah, mano, não vou dar tempo assim. É a maneira mais fácil de matar, olha aí. Aí está. Muito easy, puto. Muito easy. Obrigado pelo gito. Bora lá, bora lá agora. Oi, tem mais gajo ali fora? Sério? Pouquíssimos. Pouquíssimos ali. Oi, 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 oi. Mata aquele, mata aquele. Aquilo é mais fodido, aquele é mais fodido. Outro. Oi, oi, oi. Como é que tu ias, mano? Como é que tu ias, Knight? Olha, a sorte é que está a falar de teleporta, um gajo é o caraças, né? Não é Knight? Não é Knight? Esqueças de mim? Estou aqui, mano. Mesmo atrás de ti, para te matar. E aí? Não, não ia me esquecer de ti. Não era de calcular, não era de deixar ali na mama. Olha, já posso evoluir aquela cena. Ok, vamos aqui evoluir então aquela parte da... Esta cena aqui, exatamente. Será que tem dinheiro para isto? Não, tem dinheiro para isto. Caralho posso evoluir aqui um bocadinho mais na pistola. Ok, um bocadinho mais damage? Ou não, o que é que temos aqui? Mais damage, isto é fixe. Temos aqui... Ok, mais, mais balas também. Ok, ok. As pessoas já estão a ficar um bocadinho... Boas. Esta merda. Agora vem esta verdinha outra vez. Caralho. A vertiga está um vertigo. Ei, ummitam-se todo. What the fuck? Calma Deadpool. Você oficialmente tem o poder mais mal. Eu tenho-te... De onde estou aqui. De onde estou aqui. De onde estou aqui. De onde estou aqui. Olha, mandam-me para o caralho. De onde estou aqui. De onde estou aqui. De onde estou aqui. De onde estou aqui. Ok, slide. Ui. Curto. Slido. Olha, 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 olha. Apenhar moedinhas aqui enquanto... Isso é merda para não lembrar o... Ok, vou lá. Poxa, mas não posso estar com a cabeça ali naquelas merdas, né? I guess. Calo tudo eu. Ok. Deadpool, Deadpool. Vai com calma. Ai, vai com calma amigo. Ok. Curto. Olha o control, olha o control do Knight. Ai, não, não, Deadpool. Pulo muito esperto, mano. Pulo muito esperto. Ah, mas... Ele espetou. Não... Me ajuda. Estava-me a pegar bem moedas. Estais que é bom. Olha, vai, 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 vai se esmagar. Ok, já foi. O que é? O que é que ele ia se esmagar? Olha, ele espere o homem. Sim, Sinister. Todos os meus satélites estão em lugar. Pronto para a sua transmissão. Ok, vamos mostrar quem é o Sinister. Ok, vamos lá ver quem é o Sinister. Ok, ele nunca sai para, 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 para cervejas. Ok. Marauders. Ok, este é o mal da ficta. Supostamente evil, evil, evil. Por isso este é o mal, literalmente, não é? O que é que ele... Agora o pessoal vai voltar atrás para ver o que é que ele está aqui. Todos os meus satélites estão em lugar. Pronto para as suas transmissões. Excelente. Você não está mais acostumado a mim. Mas, 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 mas... Agora vai-me matar-lo. Mas, mas, mas... Toma-se. Ai, eu seguia-me matar-lo. Espera, espera, espera. É isso como o script vai? É, é hora de ter um pouco de conversa com Sinister. Ei, aí, capitão e douche. Você sabe, eu não aprecio você matando o meu target antes que eu puder. Agora eu preciso coletar o teu sorriso, não é? Deve-me matar-te, incrível? O que do diabo? O que está acontecendo? Calma, buster. Genosha awaits. Ok, são dos... São dos X-Men. Ok, supostamente ele... Ele namorou com ele, ok. Oh, olha o nosso amigo Wolvie. Eroke. Wolverine. Pouso Wolverine. Está ali eroke também. X-Men todos aqui em peso. Ok, supostamente o Deadpool pediu para voar e eles disseram que não. E aí ele que está a voar pelo Deadpool. Oh, meu Deus. Espetou-se. Genosha. Ok, chegamos à ilha de Genosha. Brutal mesmo, brutal. Está ao loading. E agora, amigo? O que é que se passa aqui? Depois está tudo lixado. Literalmente está tudo lixado, não é? Literalmente. Olha-me para isto. Olha o que é que fizeste, Deadpool. Vê? Montagem! Funciona todas as vezes! Oh, meu Deus. Nós caímos. Sim, mas caímos na Genosha! Parece que a nossa voa foi um pouco mais do que os X-Chubs poderiam fazer. Gostei, gostei, gostei. Foi uma boa apreciação ao Wolverine. Oh, ele está morto? Vamos lentamente pôr o Furry. Vá para os X-Men. Mas isto basicamente é onde eu comecei, não é? Onde eu acabei o outro episódio que eu fiz. Interacto. Agora está aqui para dar, se vocês se lembram, mas dá para dar chapadas ao Wolverine. Olhe aí, está. Dá para dar sempre para dar. Curto, 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 curto. Isso é para todos os chocos de clã. Isso é para que nunca coloquei o Engenho para dizer oi. Isso é porque eu me arraso quando eu me lavo. Isso é para todos os X-Menha do mundo. Isso é porque eu me sinto. O que? Você não levanta, mas ele não se levanta. Isso é porque o jogador continua me enganando o botão. Isso é porque eu gosto de pôr as coisas fleshy com esta mão. Isso é por estar em mais cómics. Isso é por fazer-me te amar. Isso é por fazer-me te amar. Isso é por nunca nos levar ao problema. Eu acho que ele não vai ficar. Curto. Estão aqui as minhas raparigas. Está aqui tudo lixado. O avião espetou-se. Deu aqui a merda da grossa. E estamos agora na ilha de Genousha, onde eu basicamente gravei o meu episódio para ver se vocês pediam ou não disto. Por isso, vamos dar um cortecinho aqui. Vamos dar um cortecinho. Não vamos acabar por aqui, né? Pelo menos hoje já gravei três vídeos de Deadpool seguidos. E vamos ver, não é, pessoal? Não se esqueçam de deixar o vosso mega like. Já sabem, pessoal. Se gostam da série Deadpool, a falar muito a sério, deem aquele apoio épico. Passem no megafone caso queiram uma camisola ou outra qualquer. Está tudo na descrição. Guia 2A, tudo, tudo. Não custa nada a apoiar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Apoiar série Deadpool ao máximo. Não se esqueçam. Oito ou nove horas da noite. Pode ser todos os dias ou dia sim, dia não. Fiquem bem. Daqui foi o Netmar. Você vai apoiar aqui o Deadpool. Fui!